Não foi igual ao que você viu Era mentira o que você julou A visita aí do parceiro velho do Cavaco Eu aprendi que não se deve crer Fazendo uma visita aí na loteria Bruna Carvalho Tchere No coleto de prazer Onde amou O Cavaquinho já tá indo embora também, hein? Eu sei que um dia vai o outro, vem Você ainda tem que parar Pra me fazer o que você me fez E aí? Na hora dos poucos é que você vai me procurar Por a mesma conversa que um dia me fez apaixonar Por alguém de uma falsa consideração E aí? Oh, e aí? Você vai perceber que eu estou numa boa E durante algum tempo eu fiquei sem ninguém Mais a malice na vida que vem para o bem Mais a malice na vida que vem para o bem Mais a malice na vida que vem para o bem Valeu, velho, velho Pela visita aí, parceiro Escavar com chão de bola, hein, Didiô? É, e você já tá indo embora para o Rio de Janeiro, hein? Um abraço Coisa linda Tchau, tchau 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 Tchau